Sejam muito bem-vindos, meus amigos aqui no Caras Business, eu, Beto Saad, estou absolutamente feliz de poder levar entrevistas inspiradoras com grandes personalidades que realmente transformam vidas, geram oportunidades e principalmente deixam legado. E eu posso dizer que eu fico feliz de estrear com Álvaro Almeida. Esses cabelos brancos têm uma larga experiência de vida e uma história absolutamente consolidada e uma biografia. O Álvaro, desde sempre, ele chama todo mundo de tio. É uma estratégia, evidentemente, porque o Álvaro, até para não lembrar o nome de todos, porque ele é, sem dúvida alguma, um dos grandes homens do relacionamento do network. Ele chama todo mundo de tio e, carinhosamente, todos os chamam de tio. Tio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Beto. Sei como sempre, né? Essa simpatia que irradia e transforma a vida de muita gente. Imagina, imagina. A minha, inclusive. Sou seu fã, te acompanho há muitos anos e, com certeza, este programa da Caras, este Caras Business, será um sucesso muito grande. E espero poder corresponder aqui nessa nossa entrevista, bate-papo, entendeu? Tudo aquilo que você precisa. Olha, vão me faltar predicados, Álvaro. Essa é a grande verdade. Mas eu queria que você contasse um pouco da onde tudo começou, da sua história, da sua infância, não é? Até porque as pessoas hoje, elas ficam conectadas, não é? E ligadas, realmente, em grandes histórias inspiradoras para poderem, realmente, ter o curso de vida modificado ou agregar valor. É, a história é longa, viu? Lógico que se nós tivéssemos tempo, nós passaríamos a tarde toda aqui gravando e falando sobre isso. Mas tudo começou em 2 de agosto de 1960. Lá se vão 64 anos de atividade na propaganda, única e exclusivamente. Então, é muito tempo, é muita história, muitos planos econômicos, ditadura. Passei por tudo, Beto. Passei por tudo. E, passo a passo, a gente foi superando as dificuldades para poder ter e conquistar alguma coisa e ser alguém na vida. Eu comecei com Office Boy, em agosto de 1960. Fiquei 9 anos numa mesma agência, só que essa agência foi mudando de nome nesses 9 anos. Eu, sei lá, nunca discuti as razões com os meus patrões, mas eles mudavam a cada 2 anos, 3 anos, mudava o nome da agência. Mas trabalhei com os mesmos. Você pode citar esses nomes? Posso, posso, posso. É o Valdir Afonseca, era a Fonseca Publicidade. Depois, o Valdemar Colombo, que passou para Jefferson. Depois, o Benjamin Tibúrcio, da Frota Júnior. E, para encerrar, a Wallen, onde eu fiquei lá até o meu finalzinho de período, como funcionário, como executivo, e eu era mídia na agência. E passei a fazer parte da LC. Entrei para a sociedade da LC e, ali, comecei a despontar como empresário. A LC, que era uma agência de mídia exterior. Era uma empresa, era um veículo de mídia exterior, mas, nesta ocasião, ela era uma empresa representante de rádios do Estado de São Paulo e do Brasil. Era um birô de mídia, então? A gente não chamava de birô porque o representante era o nome que se dava na ocasião. Perfeito. O birô, ele passa uma outra impressão de compra e venda e tal, e não era isso. Que não é o caso. Não é o caso. Então, era um representante... Você fazia a gestão, a governança dos clientes em toda a área, em todas as campanhas, digamos assim. Naquela ocasião, grandes anunciantes de rádio, nós estamos falando de 69, de 70. Imagine você. A TV Globo estava começando. Exatamente. A televisão estava gatinhando. E nós estávamos, em 1970, com o tricampeonato da Seleção Brasileira, com 90 milhões em ação. 90 milhões. Hoje tem 212. Exatamente. É, veja a diferença. Mas isso tudo fez com que nós crescêssemos como representantes de rádio até 1977, quando nós compramos uma empresa de outdoor aqui em São Paulo. Então, a partir dali, nós passamos a ser empresários de outdoor. De mídia exterior. Sendo um veículo. Tá. Era a LC cartaz. O outdoor, para quem não sabe, que foi uma mídia absolutamente consolidada, não só em São Paulo, mas no Brasil. Sem dúvida. Em todo, não é? O outdoor fazia parte do dia a dia, da composição dos veículos de comunicação ao lado do rádio, que era fortíssimo. Sem dúvida. A própria televisão, mas o rádio realmente era o grande veículo. O veículo que acompanhava as pessoas no dia a dia, não é? Automóvel. O automóvel, na casa. A gente já acordava, despertava com o rádio, não é? Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Jovem Pan, o AM620. Sem dúvida. Da Jovem Pan. Aliás, quero render aqui um abraço ao seu Tuta, né? Tuta Carvalho, ao Tutinha, enfim, que continua aí brilhando com a Jovem Pan Hoje TV, com toda essa tecnologia. Mas os veículos, realmente, o outdoor era uma peça fundamental na composição do plano de mídia das empresas. E aí veio a mídia exterior, você conseguiu liderar, até pelo seu senso de liderança, liderar um processo junto às empresas. Eu quero que você conte um pouco dessa época aí, porque foi uma época muito importante. Essa época foi realmente muito significativa para o desenvolvimento do meio. Porque, não que aquilo fosse uma bagunça, sabe, Beto? Mas era um negócio meio desordenado. Cada um para si, Deus para todos e tal. E eu e mais dois grandes homens do outdoor do passado, que foi o Carlos Alberto Renaud e o Henrico Cirilo, da Local e da Espaço, resolvemos montar a central de outdoor. Que foi aquela entidade que trouxe todos debaixo do mesmo guarda-chuva, para que falássemos a mesma linguagem, o mesmo comportamento, começando por São Paulo, Rio e depois virou Brasil. Então, essa central de outdoor, ela conseguiu, por muitos anos, muitos anos, coordenar o outdoor no Brasil. Comercialmente, eu diria que politicamente, ela é muito importante, porque até hoje a dependência da prefeitura, do município, junto às empresas, é muito grande. Tem que se estar trabalhando isso. E nesse nosso tempo aqui de São Paulo, de central de outdoor, nós conseguimos conciliar o trabalho junto aos órgãos públicos. Fazendo um trabalho em conjunto. Aquilo que o órgão público queria, necessitava para a cidade e a gente atendendo dentro das nossas possibilidades. Então, foi um sucesso muito grande. Eram 11 empresas que faziam parte da central de outdoor em São Paulo. No Brasil, eram cento e poucas empresas. E, dessa maneira, a gente conseguiu ordenar o outdoor no Brasil. Olha, deu legalidade, mostrou realmente um senso de união. O mercado absorveu e absorveu muito bem essa central de outdoor, porque a central de outdoor criou métricas e um compliance extraordinário, que acabou conduzindo as regras para o mercado. Sem dúvida alguma. E isso deu, digamos assim, fortaleceu realmente a mídia, essa mídia exterior, porque o outdoor, evidente, ficava nas ruas. E mais do que isso, você conseguiu criar uma fortaleza. Fortaleza essa que, depois de um tempo, vocês conseguiram embalar esse produto e comercializar. Você fez uma espécie de um M&A, é isso? É mais ou menos isso. Você definiu, sem vender e comprar nada, mas você definiu bem isso. É um M&A. Você juntou as empresas sem ninguém se associar com ninguém, sem ninguém comprar ações de ninguém. E a coisa funcionava como um todo. Essa foi, inclusive, a razão principal do sucesso da atividade, que no ano de 2000, o mercado exterior, os americanos principalmente, enxergaram na atividade um bom negócio aqui no Brasil. E aí surgiram os M&As. Exato. Aí a minha empresa foi vendida, mais cinco outras empresas foram vendidas. E isso acabou dando uma certa tranquilidade para aqueles empresários que venderam as suas empresas. Lamentavelmente, os que não conseguiram vender tiveram, com o passar dos anos, o dissabor de ver a lei Cidade Limpa acabando com tudo aqui em São Paulo. É, que acabou extinguindo essa mídia exterior. Acabou extinguindo. E realmente deixou de fazer parte do cenário da cidade, não é? Eu confesso a você, Álvaro, que sou absolutamente contra o radicalismo, seja ele em qualquer atividade, seja ele em qualquer setor. Também sou. Não funciona em lugar nenhum. Exatamente. Eu acho que a gente pode, sem dúvida, regulamentar, criar métricas de trabalho e, a partir daí, você sair com um novo modelo. Tipo esses planos de edificações, planos diretores, enfim, que às vezes são constituídos, concebidos, pois voltam atrás para poder se adequar à realidade. Mas eu acho que é importante. Nós perdemos postos de trabalho, nós perdemos geração de oportunidades, os investimentos internacionais realmente deixaram de existir. Com certeza. E passa a ter um certo ceticismo por parte das empresas, por conta, evidentemente, dessas determinações. Não vai aqui, absoluto, nenhum julgamento de valor ao executivo prefeito da cidade de São Paulo à época. Muito pelo contrário. Estou apenas colocando a minha posição pessoal para dizer que a gente precisa realmente criar movimentos prósperos. Sem dúvida. Principalmente em uma área tão difícil que é a propaganda. A gente sabe o trabalho que dá. Aí o Álvaro me vem de tudo e começa, evidentemente, a dar conselhos. Ele é um grande conselheiro, porque, além de tudo, tem uma história rica, uma biografia. E essas experiências e desafios acabaram te transformando num businessman e num polo de concentração de referência de pessoas. E aí eu quero que você fale do teu tempo de revista Caras. É, antes da revista Caras, eu tive um período de quase dois anos, um ano e oito meses, no Grupo Silvio Santos. Ah, no Silvio Santos, é verdade. No Grupo Silvio Santos. Eles fizeram lá uma reformulação e eu já estava um ano afastado, um ano descansando, um ano sabático, mas não via a hora de voltar. Não, deu bem as empresas, pegou Dona Cleide, Felipe e família, foi viajar, foi curtir a vida. Verdade, verdade. E poder, na verdade, pensar melhor o que iria fazer agora, realmente, numa posição socioeconômica muito mais favorecida. Mas é exatamente isso, porque eu recebi um convite do Guilherme Stoliar e fiquei muito honrado com o convite. Não tinha vontade de mexer com televisão, até para não concorrer com a Globo, porque eu sabia que concorrer com a Globo é uma coisa bastante difícil. Mas, no fim, acabaram me convencendo, eu fui, passei lá quase dois anos, feliz, muito feliz, foi um período da minha vida muito bom, me relacionei muitíssimo bem com eles. E passados dois anos, novamente eu voltei, entendeu, a ficar na vagabundagem, descansando um pouco mais, até surgiu o Edgardo e o Luiz Maluf com o convite para que eu assumisse a cara. Eu quero te perguntar o seguinte, como é que foi, já que a gente perdeu o Silvio Santos nesse ano, né, e eu queria saber como é que foi a relação com o Silvio? Olha, por incrível que possa parecer para algumas pessoas, ela foi muito boa, ela foi excelente. Eu, coincidentemente, eu tinha uma casa no Celebration, lá em Orlando, na Flórida, e o Silvio também. Então, ele foi comer, churrasça na minha casa, umas três ou quatro vezes, ele, a Iris, a Renatinha, que era pequenininha, era caçula e tal. A relação foi muito boa. E em pouco tempo de SBT, eu consegui ter essa relação com o Silvio, de confiabilidade, de amizade, apesar de todas as dificuldades que se colocavam na ocasião para se chegar ao Silvio. Agora, se você não chegasse ao Silvio, você não conseguia caminhar, você não conseguia faturar. Como é que você conseguiu chegar ao Silvio? Eu consegui chegar ao Silvio porque eu falei para o Guilherme Estoliari, eu falei, Guilherme, eu tenho chance de aumentar o faturamento aqui, mas eu preciso ter uma conversa com o Silvio, porque tudo aquilo que eu apresentei até hoje não passou da recepção. Não passou da recepção, não, não, o Silvio não faz isso, não, 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 o Silvio não faz aquilo. Até o dia que o Guilherme consentiu, marcou, eu conversei com o Silvio e a partir dali, daquele momento... Ele consentiu tudo. Não, não, ele não só consentiu, como ele aceitou que eu levasse os clientes para visitar o SBT e conversar com ele. E conversar com ele. Esse é o detalhe importante da história. Não que eu passei a elevar o pessoal da General Motors, o laboratório do Orsai. Então, isso tudo fez com que eu conseguisse ficar mais próximo do Silvio. E fazemos excelentes negócios com clientes que não estavam na casa, estavam ausentes, por N razões, mas principalmente por não conseguirem enxergar o SBT como ele deveria ser enxergado. Isto é, lá dentro. Olha, essa estratégia é maravilhosa, eu fiz questão de tocar no assunto do Silvio, eu já conheci essa história, mas acho que vocês têm que conhecer, evidentemente, parte do plano estratégico, e nós estamos falando nada mais do que Silvio Santos, que era, imagina, quase que intransponível para um colaborador, para um diretor como o Álvaro, imagine para o público ou para o anunciante. Então, trazer a presença do Silvio para os anunciantes foi uma estratégia extraordinária que você desempenhou e criou. Desempenho, performance, passou a dar credibilidade para o SBT e as empresas começaram a anunciar em abundância no canal. Vendo que realmente o SBT era uma televisão que merecia ter um outro tipo de atenção deles, anunciantes, deles agências de propaganda, e não tinham. Exatamente pela falta, vamos dizer assim, de intimidade com a casa, de conhecer a casa internamente. E o que é mais interessante, penso aqui, você quebrou um paradigma e mudou um pouco a história do próprio Silvio Santos, do ponto de vista da rotina comercial, do dia a dia. Ele viu a importância, realmente, da presença física dele, desses encontros, e a partir daí o Silvio começou a criar uma escala de valor de outros negócios. E um detalhe, importante isso que você está dizendo, foi a colaboração do Silvio, entendeu? Nesses momentos de venda que nós tivemos lá internamente. Você levava o cliente, o Silvio descia, ele vinha, ele saía do camarote dele e vinha participar da venda. Claro. Da venda. Olha a parte mais interessada. A importância disso. Sem dúvidas. Então, para o anunciante, sentado frente a frente com o Silvio, e discutindo estratégia e como fazer tal, e o Silvio depois no palco, ele dava mais do que aquilo que tinha sido vendido. Eu tenho certeza disso. Ele entregava muito mais do que aquilo que tinha sido vendido. Eu tenho certeza disso. Principalmente porque você, de alguma maneira, também interferia, porque você sempre, até pela tua história comercial, digamos assim, sempre entregou mais do que prometeu. Mas o trabalho é esse, né, Beto? É isso. O trabalho é esse. É vender seis e entregar oito. É isso mesmo. Esse é o trabalho. Me conta da caras, então. É, pois é. Aí eu tive novamente esse ano sabático. Você sabe que o Álvaro, ele saiu do Office Boy e aí começou a crescer nas empresas, entrou na agência, foi para um mercadinho muito simples, chamado Mídia Exterior. Aí consegue criar a central de orbe e vende. Aí sai de lá, período sabático. Aí vai nada mais nada menos que o SBT cria uma estratégia com o Silvio Santos e aí passa, não é, nesse período, aí para a revista Caras, que era a época, o Instagram daquela época e foi realmente um dos maiores cases de sucesso da indústria editorial no Brasil e no mundo. Uma editora de uma revista só. De uma revista só. Editora de uma revista só, era só a Caras, teve 110 funcionários e vendendo barbaridade. 400 mil exemplares, 200 mil de assinantes, 200 mil de venda em banca e aquele sucesso que você acompanhou bem. Então me conta, me conta, me conta isso. Pois é. O Edgardo me chamou e falou, eu preciso de uma pessoa como você, tal, aqui, na Caras, tal. Eu falei, Edgardo, você sabe que eu já tenho uma vida mais ou menos arrumada. Eu viajo, eu jogo golfe, como você sabe, eu estou presidindo a federação nesse momento, mas no ano que vem eu assumo a Confederação Brasileira de Golfe e eu tenho que tentar conciliar. Ele virou para mim e falou assim, só quero você aqui com o golfe. Sem o golfe eu não te quero. Ele já tinha a visão, sabia exatamente que chão que você estava pisando com o golfe. Livre relacionamento, networking, enfim, os empresários, tudo isso, tal. E dessa maneira eu assumi a Caras com essa liberdade de continuar fazendo as minhas viagens, presidindo a federação, depois a confederação, sem nenhum problema de conflito. Ao contrário, criamos ações dentro da Caras, como era o One Day Caras Golf, que foi um baita do sucesso. Duas vezes por ano fazia o torneio com celebridades, cinco páginas de cobertura, tal. Sucesso total. Então houve realmente um casamento muito bom entre a figura do Álvaro e a figura da Caras. Essa é a realidade. Porque juntou aquilo que você disse aí no início, uma pessoa com um bom network, um bom relacionamento no mercado, juntou a parte que essa pessoa trazia, que era o golfe, que os empresários, executivos, etc. e tal, com uma revista que era de um talento, assim, monstruoso, impressionante. Foi só alegria. Foi só alegria. Só para apontar, Eduardo Martólio, que é argentino, torcedor do Racing, era o publisher da revista Caras, com a sua visão estratégica, ele soube pinçar e compor um time absolutamente fantástico. Você, Luiz Maluf, o Arnaldinho Rosa, enfim, e um time competente, como você disse, enxuto, mas porém com uma performance e desempenho extraordinários. E isso é muito legal, eu realmente vivi essa época, participei ativamente, fui parceiro da Caras dos meus negócios e tive, sem dúvida alguma, muito sucesso e tenho uma gratidão eterna, quero registrar aqui a vocês quatro, pelo carinho com que me receberam e alicerçaram alguns negócios que eu criei e desenvolvi e isso foi de fundamental importância. fomos sempre muito harmônicos na nossa relação, uma harmonia que foi muito saudável. Álvaro, e aí eu quero que você fale um pouco de um case da revista Caras, a Ilha de Caras. Ilha de Caras. Lá são vários cases, né? Na realidade. São vários cases. São vários, mas a Ilha de Caras talvez fosse a que mais... Era muito cobiçada, as pessoas queriam de qualquer jeito. É, o que mais chamava atenção. Exatamente. Até porque era verão, mar, piscina, praia, tudo isso, mas tínhamos também o Castelo de Caras. O Castelo era maravilhoso também. Um sucesso monstruoso, né? E era sempre feito nesse período, né? Nesse período que a gente fazia o evento do Castelo de Caras junto com um torneio de tênis com os veteranos, com os sêniores do tênis em Nova York, no US Open. Então, a Caras, na pessoa do Edgardo Martólio e do Luiz Maluf, enxergaram esse nicho em Nova York desse torneio que se jogavam o PROAM, os profissionais com amadores e que até hoje é um grande sucesso. É verdade. A Caras ficou dona desse PROAM por três anos, dentro da visão do Edgardo e dentro da visão do Maluf. E isso, pra nós que é a área comercial, caía como uma luva. Vender um torneio de tênis no US Open, podendo levar o cliente pra jogar, inclusive, se jogasse, era sopa no mel, como dizia o meu empregado, entendeu? Era sopa no mel, era fácil de vender. E assim, eu cuido à vontade pra dizer, vocês estão vendo pela história, que o Álvaro Almeida, que é golfista, aliás, um dos mais bem ranqueados, ao lado do seu Filipinho, não é? Ele era Handicap 2. É, ranqueado é o Felipe, não sou eu não. Não, mas o Felipe, você e os netos também, a gente vai poder falar um pouco da família, né? Mas o Álvaro sempre deu grandes tacadas de maneira literal, tá certo? E isso acompanhou a sua história, porque você estava sempre atento aos movimentos. Verdade. E principalmente, pela tua lisura, pelo teu propósito, pelo teu caráter, pela tua ética, você era procurado pelas pessoas, entendeu? Não só pelo network, mas principalmente por aquilo que você é. Segurança. Do ponto de vista existencial. Sem dúvida. Então, é muito legal a gente registrar isso e importante também levar isso à cena. E aí, a Caras, ela realmente foi o grande baluarte. Sem dúvida. Não é? Que chacoalhou cada vez, que chacoalhou o mercado de maneira plena, não é? Sair na Caras significava muito para as pessoas. Algumas pessoas queriam até pagar para sair na revista Caras. Verdade. Para vocês terem uma ideia do que era, aqueles que não conheceram, do que era a revista Caras. Hoje, a Caras continua a sua trajetória, evidentemente que entrou na era tecnológica e hoje tem no digital uma força tão grande quanto ou maior do que aquela... Sem dúvida. Daquela época, não é? Sem dúvida. Ó, Álvaro. E aí, falando um pouco de Caras, aí... Ilha de Caras, que eu tinha perguntado. É, da Ilha de Caras. Eu quero saber um pouco da Ilha de Caras. Mas realmente, por que eu perguntei da Ilha de Caras, sendo o Castelo e outras investidas? Porque a Ilha de Caras, ela tinha, além de tudo, uma linha de encontro. Você estava ali em Angra dos Reis, você estava rodeado de champanhe, de outras bebidas, de empresários. Havia uma linha mais vulnerável de condução. Queria que você falasse disso, porque foi um sucesso e você disse, era só abrir o talão de pedido e vender, que a coisa andava. Naquele tempo tinha o talão, né? Que você tirava, papel carbono. Mas a Ilha de Caras foi o grande ícone, sem dúvida alguma, da Caras. E ela tinha tudo isso que você falou. Tinha tudo o que pudesse acontecer, de novidade, acontecia na Ilha de Caras. É verdade. Por quê? Se os clientes deixavam para lançar o seu produto... Um carro era lançado, o Gandini da Kia, que era o seu grande anunciante, lançava seus carros lá na Ilha de Caras. Na Ilha de Caras. Então, era um período esperado pelos anunciantes, esperado pelos nossos leitores, que sabiam que de Ilha de Caras viria muita coisa boa, principalmente no que se referia ao nível de celebridades. Então, a Ilha de Caras era realizada no finalzinho de dezembro, avançava a janeiro e, ia até o carnaval, entendeu? Mas, durante seis meses, ela continuava existindo dentro da revista. Durante seis meses, o Edgardo programava que os eventos que aconteceram na Ilha de Caras saíssem, fossem publicados nesse período. Então, ficava a Ilha de Caras viva, na memória dos leitores, na memória dos anunciantes, durante seis meses. E isto era realmente, vamos dizer assim na gíria, o grande puro do gato que se tinha com a Ilha de Caras. Era você poder manter, entendeu? Durante tanto tempo, em evidência. E o leitor, gostando daquilo que estava vendo, porque ele só via gente bonita, gente interessante, anunciante, não é só o problema do anunciante. Virava um objeto de desejo. Um objeto de desejo e tal. E outra, né? Quem é que não queria ir para a Ilha de Caras? Eu, até hoje, tanto tempo já se passou, eu tenho amigos que me perguntam. Como é que era aquela Ilha de Caras? Você ia na Ilha de Caras? Eu ia todo sábado. Mas não ia, estou brincando. Eu ia a cada 15 dias. Mas até hoje eles perguntam. Se tivesse um campinho de golfe, isso ia todo dia. Não, aliás, em Angra tem, entendeu? Eu não tinha os companheiros para jogar. Aí iria todo dia. Mas, de qualquer maneira, a Ilha de Caras, Ilha, Castelo, os eventos todos que Caras tinha, Chile, Neve, Caras Neve e tal, todos criados pelo Maluf, todos criados pelo Edigardo, era, para nós, o departamento comercial, uma ferramenta de venda muito forte, muito grande. Então, nós chegávamos a vender cinco cotas de cada evento desse. Cinco cotas. O que era, vamos dizer assim, nos dias de hoje, se olhando, um absurdo. É inimaginável. Inimaginável, mas conseguia se vender. Por quê? Porque você vendia seis, entregava oito. Isso aí. Essa é a realidade. Você vai ter tantos merchandising, você vai ser assim, você vai ter assado e tal. Quando o cara descobria, entendeu? Ele já tinha tido 50% a mais do que aquilo que havia comprado e aquilo que havia combinado. Razão do sucesso. E mais interessante, que naquela época, quando se fazia os planos de mídia, e vocês das agências aí sabem muito bem, você comprava televisão, rádio, mas a Caras estava absolutamente envolvida dentro do plano de mídia das empresas. Eu brincava muito com o meu pessoal do comercial que a Caras não era vendida, ela era comprada. Exatamente. Ela era comprada. Quando, se você lembrar das sobrecapas, quando se fazia o que vinha as sobrecapas, aquilo foi criado pela agência. Sem antes nos consultar, porque sabia que era viável, ia só negociar o período, valores, etc. Mas, então, nascia a programação da Caras dentro da agência. Ou seja, as próprias agências de publicidade dos clientes desenvolveram as propriedades. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Impressionante. Então, vinha muito, entendeu? De dentro das agências para fora. Então, ela era comprada. Porque quando você chamava para negociar a sobrecapa, é porque já estava aprovada. Já estava aprovada. O cliente já tinha aprovado, queria a sobrecapa. Para uma negociação de preço, um ajuste aqui e ali e tal, e a coisa estava feita. Vai uma dica para você, então. Você viu o que o Álvaro disse, né? Que Edgardo, a Ilha de Caras, ela ficava no ar seis meses. Ou seja, ele tinha um continuismo. Uma sobrevida. E dava uma sobrevida e, evidentemente, não se fazia esquecer o produto, não é? Isso. E quando a Ilha de Caras era relançada, você já tinha aí uma aceitação grande. Então, vai uma dica aí para você criar ações mais longevas, com os seus produtos, com as suas marcas, com as suas ativações e, principalmente, com os seus eventos. Vamos falar de família, a dona Cleide, o Filipinho, a família toda. Isso é o que eu mais gosto. É, e isso é muito legal porque você conseguiu desenvolver dentro da sua família uma coisa extraordinária. todos se transformaram em golfistas. E aí, aquela visão do Edgardo, eu quero que você venha com o golfe para cá, ela se manteve na família. Tem golfe, eu não quero. E você, como um apaixonado pelo golfe, você conseguiu, evidentemente, ter a proximidade da família por conta do esporte. E aí, esses meninos estão desenvolvendo aí uma carreira brilhante. Fala um pouco da família, Alvinho. É, eu gosto muito de citar da família e você conhece bem, o Edgardo conhece bem, o Maluf melhor ainda, entendeu? Família é tudo, gente. Família é tudo. Eu estou casado há 52 anos. Já fiz minha bolsa de ouro lá atrás. Tenho três filhos, tenho cinco netos. E eu sabia que, para você ter todo este povo junto, você tinha que ter alguma coisa que combinasse com todos e que todos gostassem. E, dessa maneira, eu fui conduzindo para o golfe. Era o meu esporte. Levei o Felipe, a Juliana jogou até quando nasceram os gêmeos, que aí ela parou de jogar. A minha mulher jogou, também parou quando nasceram os netos, para ajudar a filha, que tinha tido gêmeos e tal. A Camila joga até os dias de hoje e meus dois gêmeos também jogam. Então, isso tudo ajudou bastante. E fez com que os dois filhos do Felipe pegassem gosto pelo golfe. Aliás, eles são absolutamente fantásticos. Fantásticos. Estão muito bem ranqueados. Ranqueados. Jogam torneios internacionais. O menorzinho de 10 anos foi agora, na semana passada, para a Padova. Foi jogar um torneio na Itália. O European Tour Kids Golf. Foi ele jogar como convidado aqui do Brasil. Dez anos de idade. Dez anos de idade. O de 12 anos vive jogando torneio fora. Jogou vários mundiais, etc. Por quê? Porque pegaram o gosto. E tem um incentivo muito grande do pai e do avô. Essa é a realidade. Então, o pai deixou até de jogar. Ele passou a fazer um jogo, entendeu? A cada dois meses. Mas, preservando para os filhos. Guardando o seu tempo para... E o Felipe é um dos mais talentosos golfistas que a gente teve no Brasil. Foi, foi. Foi um grande jogador. Chegou a ser ranqueado. Jogou o Mundial representando o Brasil. Jogou nos Estados Unidos. Jogou na Europa. Até a Bia Ritz. Nós fomos uma vez para representar o Brasil. Eu fui junto e tal. Ele teve a sua parte muito boa no golfe. Mas o golfe deu uma unidade familiar, que você estava falando da família, muito grande. Muito grande. Essa semana que passou, eu viajei com o Luca, que é o meu neto de 12 anos, para Curitiba, que ele foi jogar um torneio lá, sexta, sábado e domingo, e o Felipe não poderia ir. Fui eu junto com o companheiro dele. Quer coisa melhor? Você ainda orienta, Álvaro. Como é que é essa rotina aí? Não... O teu olhar técnico. É, até um passado recente, o Beto, dava para orientar. Hoje não dá mais. Não. Hoje a autonomia é deles. Eles sabem qual é o taco que vai utilizar, qual é a direção que tem que mandar. Hoje não dá mais. Hoje é só aplaudir ou chorar. Não tem outra alternativa. Não tem como. E é muito legal a gente poder ouvir isso de você, porque é isso que sirva de exemplo. O legado é isso, né? Ou seja, ele criou estratégia na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na vida pessoal. O golfe como um pilar fundamental de união da família e conseguiu, ou seja, esse teu ímpeto, essa tua vontade e principalmente a tua disposição. E mesmo com o passar dos anos, a disposição é a mesma. Não, se mantém. Se mantém. É isso que mantém a gente vivo. É, ou seja, isso é muito legal porque é uma história de sucesso, mas é uma história inspiradora. É, mas você fez uma colocação super importante, Beto. Essa história de você deixar o legado. no golfe, no golfe, quando eu resolvi assumir a parte política do golfe, eu fiquei seis anos como presidente da Federação Paulista de Golfe e quatro anos como presidente da Confederação Brasileira de Golfe. E na minha primeira gestão, em 99, na federação, eu consegui, eu e a minha diretoria, a minha equipe, que não se faz nada sozinho, né, nós conseguimos construir, entendeu, que naquela ocasião o name right era Kaiser, o Kaiser Golf Center ali do lado do hangar da TAM, no aeroporto. Que aliás foi um dos maiores cases da história do golfe no Brasil. Exatamente, foi um divisor de águas do golfe do passado e do golfe que a gente pratica até hoje. Por quê? Porque o local é um local grande, tem 35 mil metros quadrados, na Avenida dos Bandeirantes, com o muro do hangar da TAM, olha a localização, iluminado, você pode jogar até às 10 horas da noite, com um restaurante, com uma baita infraestrutura e barato, entendeu? Tudo isso junto. E por fato de ser, entre aspas, público, porque não precisa ser sócio para jogar, vai, paga uma taxinha e vai aprender o seu golfe, deu uma alavancada no golfe em São Paulo e no Brasil. E por que não no Brasil? Então cresceu muito o número de golfistas, as oportunidades foram dadas àqueles que não tinham tempo para jogar durante o dia. Uma coisa é você poder jogar durante o dia, ter tempo e tal, deixando sábado e domingo preservado para a família. E outra coisa é você poder ir à noite lá, ficar uma hora, uma hora e meia tomando uma aulinha, aprendendo regras e etc e tal. Então, quando se fala em legado, é que você vai para o negócio com objetivos. Eu vou assumir a federação, mas eu quero fazer um campo público aqui em São Paulo, para dar oportunidade para as pessoas aprenderem o golfe. E é isso que acontece. E aí é que vem o resultado, que vem as lembranças, que vem o legado daquilo que você fez. E mais do que isso, você amplia e democratiza a própria utilização do golfe como esporte. Porque é evidente que é um esporte elite, mas você criando num ponto público, você consegue criar uma escala. Sem dúvida. Isso é bom para o esporte como um todo. Sem dúvida. Porque você tem muitos talentos aí que podem, evidentemente, através disso, criar um movimento próspero em relação a isso. Eu vou dizer uma coisa para você. A localização geográfica, ela não era muito favorável. Mas a ideia era tão fantástica que você acabou levando um público ABC para poder praticar. Me vem à memória, Álvaro, uma consideração que você fez a mim há décadas. E eu nunca esqueci disso. É verdade, é verdade. Você disse assim, olha, mídia exterior, você precisa, você me disse isso há muitos anos atrás, você precisa mapear a região dos jardins, do Itaim, aqui, essa região toda. Por quê? Porque, a partir daqui, você consegue levar para as regiões mais afastadas, mais periféricas, com mais facilidade. Ou seja, você encanta aqui e as regiões mais periféricas, elas conseguem absorver. Você precisa mapear essa região que é habitada pelas classes A+, A, B, enfim. Essa estratégia sempre deu certo, né? Sempre deu certo. E eu vou lembrar, e um outro detalhe, que você esqueceu do nome que eu dei para isso. Diga. Era Manhattan. Manhattan, exatamente. Você tem que estar em Manhattan. Eu não poderia falar Manhattan. Você que é o autor, eu deixei para você. Mas você estava no meinho onde estava o dinheiro, onde estavam os anunciantes, as agências de propaganda, aquelas pessoas circulando por ali. E os decisores circulavam lá e vinham só as marcas. E os decisores passando por ali e vendo. Dali para você expandir, ir aumentando essa sua área, era muito mais fácil do que você começar de fora para dentro. Custava mais caro? Custava mais caro. Evidentemente que custava. Mas o resultado aparecia também com muito mais rapidez e consolidava a sua empresa. Então, as pessoas me perguntavam na ocasião, Pô, óvulo, mas vocês não vão para São Caetano do Sul? O ABC é um baita polo e tal? Não, não, entendeu? Eu não tenho nenhum cliente meu que mora no ABC. Eu não conheço um mídia que more no ABC. Sem desmerecer o ABC. Não, sem desmerecer absolutamente. É uma estratégia, claro. Estratégia, porque eu sabia que a pessoa não iria comprar por desconhecimento. São cidades maravilhosas, cidades importantes, uma renda per capita altíssima e tal. Público consumidor. Público consumidor e tal, mas o mídia não conhecia. Entendeu? O diretor de marketing do cliente também não conhecia. Uma ocasião, um detalhe importante, já que você colocou nisso. Teve um evento do Meio Mensagem. Entendeu? Aqui na... Acho que era até o Sheraton, aqui no D&D. É, no D&D. No D&D. Nós participamos do evento. Entendeu? Nós alugamos lá uma sala especial fora do evento. Fora do evento. E fazíamos passeios de helicóptero com os mídias para mostrar a importância de São Caetano, de Santo André, de São Bernardo, da Radial Leste, da Salim Faramaluf, da Penha, do Tatuapé. Entendeu? Que as pessoas não conheciam. Então, esse helicóptero saía com cinco pessoas, eu ou o Luiz Casale, junto e indo mostrando. Olha, está vendo isso aqui? Isso aqui é São Caetano. Isso aqui é a Avenida Goiás. Olha a importância. Olha o trânsito. Olha como flui. Para poder vender, mas mostrando para eles o que era o local. Então, quando a gente fala dessas cidades e tal, é exatamente por desconhecimento. Porque a partir do momento que nós fizemos esse trabalho, levamos, mostramos, ficamos quatro dias fazendo isso. Quatro dias. Voos pela manhã e voos pela tarde. Era exatamente para mostrar a potência que era isso com o mercado de consumo. E deu certo. Deu certo. E deu certo. Entendeu? Aí sim, você pode passar a colocar. Eu ampliei para a Rádio Auleste, ampliei para a Sanifamópolis. Não fui a São Caetano, porque já tinha empresas que contemplavam a cidade. Não havia necessidade de eu ir lá para concorrer com eles. Mas ampliei na Zona Auleste. Você fortaleceu, inclusive, o ecossistema. O ecossistema. Exato, exato, exato. Muito bem. Mas essa visão que a gente sempre teve, talvez seja um predicado, um olho de Deus lá que fica te guiando e tal, te norteando, que sempre nos ajudou. Que sempre fez com que a ANC tivesse uma liderança no mercado. E depois, quando eu assumi o golfe, nessas duas participações, federação e confederação, também eu tive essa ajuda divina de me guiar, fazer isso, faz aquilo, pega esse caminho e tal. E que os erros diminuíram bastante. Isso é, na verdade, é juntar a qualidade técnica, a estratégia e a paixão. Então, você que sempre foi um apaixonado pelo que fez, ou pelo que faz, não é? Você realmente consegue criar, dentro da sua trajetória, do seu caminho, um asfalto com muita prosperidade. É verdade. O sonhador, o office boy sonhador, imaginou que pudesse chegar até aqui? Belíssima pergunta. Não. Nunca eu imaginei que eu pudesse crescer tanto na vida como eu cresci. Porque é origem humilde, né? A minha mãe fazia guardanapo, pano de prato, para vender nas feiras de sexta-feira. Eu era engraxate, entendeu? Fui engraxate dois anos, na Domingos e Moraes, ali, que esquina com a Madre Cabrini. Entendeu? Em um bar de três garotas. Eu engraxei ali, entendeu? Antes de passar a trabalhar como office boy. Porque eu não tinha idade ainda para tirar carteirinha de trabalho. Eu ia engraxar. E engraxava, tal. Eu via a luta do meu pai, a luta da minha mãe, com dois irmãos menores. Era uma vida muito difícil. E ela foi difícil durante uns bons anos. Eu trabalhei nove anos como funcionário de agência de propaganda e não tinha carro. Entendeu? Era ônibus. Entendeu? Era o busão. E eu estudava à noite. Eu estudava no bosta da saúde. Pegava o bonde na Passa João Mendes e esse bicho ia bater lá no Jardim da Saúde. Porque eu mandei no ponto final que era onde eu estudava. Quando é que eu vou imaginar que eu pudesse conquistar tudo isso que eu conquistei? Fazer a família que eu fiz? Nem nunca. Nem nunca. Por mais que eu fosse católico, que até hoje eu gosto de ir à igreja, tenho meus devotos e tal. Nunca, por isso eu escrevi a cabeça, Beto. Nunca, 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 nunca. E é interessante, né, porque eu também fui engraxate aos 10 anos de idade, fui engraxate, também tive uma infância muito difícil também, não é? E eu gosto de ouvir essas histórias e a gente está inaugurando essa tribuna aqui contigo, aliás, com um senso muito interessante do Luiz Maluf de poder te convidar e eu poder ter o privilégio de estar ao seu lado. Eu que tenho que agradecer. Estou ao lado do Silvio Santos, ele lá no SBT, eu estou ao lado do Silvio Santos. E o que daqui para frente dá para se fazer mais, Álvaro, na tua vida? Olha, o Beto, eu conversava um pouquinho antes da gente começar aqui a gravação com o Maluf. Eu não quero parar nunca, porque você parar te complica um monte de coisa, né? Mas principalmente a cabeça. Então, eu quero manter esse ritmo ainda por um bom tempo, enquanto eu tiver saúde. E eu espero que eu tenha aí pela frente mais uns bons anos com saúde. Porque ter mais bons anos pela frente sem saúde não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, eu tenho hoje uma agência de propaganda nichada em OAH, chama-se Acesso OAH. Tenho lá dois sócios, que é o Nando Rodovalho, filho de um amigo meu, dono de empresas de outdoor lá no passado, muito competente. E tenho o Luciano Guimarães, que é meu genro. E os dois, junto comigo, tocamos na empresa, que tem hoje 37 funcionários, com nós três 40. Mas nichada em OAH, que é um meio que mais cresce hoje... Explica um pouco sobre isso. ...junto com a internet. O OAH, o que que é? É a utilização planejada, planejada dos meios que se tem hoje na rua. Por exemplo, metrô, pontos de ônibus, relógios, elevadores. Enfim, tudo isso que você vê que é fora de casa, é out of home, é fora de casa, é trabalho que nós fazemos para os nossos clientes. Nós temos uma série de clientes, bons clientes, e nós planejamos, compramos, executamos, entregamos e fazemos o check-in. Fazemos um serviço completo para o anunciante. Já há 10 anos tem a empresa, mas ela despontou de 18 para cá, nesses últimos seis anos. E é hoje uma empresa fortíssima no mercado e acho que seremos mais fortes ainda nesses anos que estão chegando. Como é que a gente consegue, nós somos super analógicos, não é? Esse tem um problema. E poder transgredir essa barreira da tecnologia. Como é que é o dia a dia do Álvaro convivendo com isso? A grande tacada, misturando o golfe com o negócio... Eu já disse que de maneira literal você só deu grandes tacadas. É você trazer para o seu lado pessoas com esse conhecimento, com esse talento. Então eu tenho lá dois sócios que são exemplos de talento na área digital. Conhece de cabo a rabo. Então eu me sinto privilegiado e tranquilo de ter como sócio duas pessoas atualizadas. Up to date com tudo o que está acontecendo. Sabem de tudo, participam de tudo, conhecem métricas, pesquisas de uma maneira geral, ferramentas todas, cobertura, frequência, tudo na linguagem digital. Eu não tenho, eu não tenho, eu sou analógico, como você disse. E vou dizer mais para vocês, não tenho a menor vontade de aprender. Não tenho a menor vontade de aprender. Eu já aprendi tanta coisa, já conheci tanta coisa, que está bem. Agora, o importante é você ter o talento do seu lado. O talento te acompanhando, porque esses cuidam. Ah, precisa de um relacionamento e tal, não sei o que, eu vou cuidar. Ah, precisamos falar com o presidente, eu cuido. Agora, quando desceu e foi para a área técnica, a tecnologia e tal, está aqui quem faz. É, e porque evidentemente agora com a inteligência artificial, a gente ganha mais escala, mas também é um complicador, entre aspas, não é? Porque são tantos recursos para você descobrir que você realmente precisa desses bidus tecnológicos. Isso, não tem como. Que vão ajudar a nossa geração, não é? Eu sou de uma geração um pouco abaixo a sua, não é? Mas, segundo o Datafolha, não. Mas, realmente, é algo que a gente precisa acompanhar, mas ao mesmo tempo... A gente tem que ter no radar, digamos assim. Tem que ter no radar. Tem que ter no radar. Mas é difícil, realmente, você poder levar adiante todos os recursos, principalmente que a inteligência artificial nos oferece. Álvaro, qual é realmente a ideia que você tem para o futuro do Brasil? O que você vê dentro de toda essa sua experiência, de todos esses movimentos que você viveu? Você disse aí há um tempo atrás, da ditadura, a democratização do país, passando por vários planos econômicos, passando por grandes dificuldades, também por momentos e movimentos prósperos. O que você espera desse país e o que o Álvaro Almeida consegue dizer para eles como uma mensagem, realmente, de otimismo? Muito boa pergunta, Beto. Até porque é difícil você ouvir esse tipo de pergunta. Porque ela mistura um pouco de política, mistura um pouco de trabalho e de olhar, de você ter uma visão, entendeu? Antevendo o que, eventualmente, pode acontecer, bom ou ruim, lá na frente. Então, veja, como eu disse, eu passei por todos os planos econômicos e sobrevivi. Passei pela ditadura e sobrevivi. Eu consegui vencer todos esses obstáculos. Lembrando que um deles, nós tínhamos uma inflação de 3% ao dia. É verdade. Ao dia. Nós tínhamos de 90% a 100% de inflação ao mês. O pãozinho custava um dinheiro, não lembro qual era a moeda, se era cruzeiro, o que era, e um mês depois custava duas moedas. E você tinha que conviver com isso. No seu negócio, na sua atividade, na sua tabela de preço, nas suas vendas, os seus funcionários, os seus salários. Então, foi uma época muito difícil e sobrevivemos. Se você transportar isso para os dias de hoje, aí que eu falo que vem um pouco da parte política, entendeu? Se nós consertarmos Brasília, ninguém segura esse país. Essa é a realidade, essa é a minha visão. Onde está o sério do nosso problema? Lamentavelmente, está nos três poderes. Está no executivo, está no legislativo, principalmente, e no judiciário. É ali que reside, entendeu? Os nossos problemas. É ali que as nossas aspirações morrem. Essa é a realidade. Quando eles, que estão lá, foram colocados por nós, deviam estar todos defendendo uma democracia como tem que ser do Brasil. Não como é a da Venezuela. Não como é da Nicarágua. Não como é de Cuba. A nossa. Porque aqui é um outro mundo. São 212 milhões de habitantes. Você pega estados como São Paulo, cidades como São Paulo. Eu tive agora, essa semana, no Paraná. Curitiba é um espetáculo de cidade. Um espetáculo. Tudo. Aí, quando você vai para o Nordeste, tudo muda. Eu li outro dia que o Maranhão tem mais Bolsa Família do que funcionários trabalhando. Como é que pode dar certo uma coisa dessa? Não tem como. O Rio Grande do Norte tem mais Bolsa Família do que funcionários trabalhando. Não pode dar certo. Não tem como dar certo. Mas o voto dele vale tanto quanto o meu. É verdade. Vale tanto quanto o meu. É um voto e aqui é um voto. Entendeu? E lá a gente sabe como é que a coisa é conduzida. Então, como é que eu vejo esse Brasil? Entendeu? Consertando Brasília. Porque se você consertar Brasília, você conserta o Nordeste. É que essas pessoas que estão em Brasília têm interesse em manter essa pobreza no Nordeste. Eles têm interesse. Lamentavelmente. Então, como é que eles mantêm isso? Com o dinheiro do Sul. Com o dinheiro do Sul. Porque lá não produzem o quê? Não produzem nada. É só Bolsa Família e tal. Então, conserte Brasília. Que aí esse Brasil ninguém segura. Agora, tenho muita fé, muita esperança de que num curto espaço de tempo a gente venha a consertar isso. Porque esse período que nós estamos vivendo desse governo petista, ele vai passar. Ele vai passar. Ele não será renovado. Dificilmente será renovado por tudo isso que nós estamos vendo. Entendeu? Seja no judiciário, chega no executivo, com quem está lá comandando e tal. Não é possível que isso continue. É simplesmente assim. Então, acredito muito que todos nós tenhamos que ter essa esperança. Entendeu? Mudar Brasília. Para mudarmos o Brasil. Se não, a chance é pequena. Mas nós vamos mudar. Eu não tenho dúvida. E eu vou estar vivo para acompanhar. Se Deus quiser. E qual é a mensagem, então, que você dedica a todos aí que estão te vendo do nosso cara business? A minha mensagem, ela é muito simples, gente. É trabalho. Trabalho, coragem, entendeu? Correr atrás dos seus objetivos. Se possível, empreender. Hoje a gente vê aí muitos jovens abrindo mão dos seus empregos, dos seus salários, com a sua segurança e tal. Indo para o empreendedorismo. Correndo atrás de novos negócios. Então, a minha mensagem é trabalho. Nada resiste ao trabalho. Se você continuar firme com os seus objetivos a serem alcançados com uma certa, vamos dizer assim, facilidade, entendeu? É o que vale. É o que vai nos trazer o conforto, é o que vai nos trazer uma boa família e assim por diante. E vai haver uma renovação dos sonhos. Vai haver uma renovação de expectativa de vida. O poder de transformação. Então, a gente está podendo ter o privilégio de ouvir uma história de sucesso. Não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista existencial. Do ponto de vista do impossível. Não me acompanha. E você citou uma palavra muito importante, coragem. É preciso ter coragem. Eu sei que muitas vezes as pessoas não conseguem. Sem dúvida. Porque as dificuldades acabam superando. E a gente vive num clima de insegurança. Um clima absolutamente muitas vezes desfavorável. Mas é importante persistir e seguir esse caminho e essa luta. Álvaro, eu estou muito feliz de a gente poder... Mais feliz que eu, você não está. Não, eu estou muito de poder contar. De poder contar a sua história. De poder levar essa inspiradora biografia para todo mundo. Eu tenho certeza que isso vai ficar no coração de muita gente. No meu principalmente. Porque, eu repito, eu devo muito a você e a todo esse time de classe. Mas posso fazer uma observação? Por favor. Agora, pouco, você disse que nós quatro. Que era o Edgar, o Maluf, o Arnaldo e eu. A gente te ajudou muito. Cooperou muito e tal, não sei o que. É que você não está vendo o seu lado. O que você nos ajudou. Eu tenho consciência daquilo que a gente fez. Os camarotes, aquilo tudo. São décadas que se passaram. Não foi ontem nem anteontem. São décadas. E permanece até hoje, velho. É verdade. E permanece até hoje. Então, isso que você está dizendo. Essa gratidão é muito mais daqui para aí do que daqui para cá. Gratidão não prescreve. Então, a gente agradece. E eu sou muito, muito, muito grato, realmente. Não só por tudo que a gente viveu junto. Por tudo que eu aprendi com você. No meu programa Encontro de Craques. Que eu fazia lá na Cala, na Caraigá. O Filipinho, seu filho. Filipinho Almeida fazia o Craques do Golf. E a gente tinha lá um quadro. Tinha um quadro. Um quadro extraordinário. Eu participei também. Foi muito bom. Você participou várias vezes. Muito. E não só no golfe, mas também fora. E a gente pôde celebrar e criar movimentos muito prósperos e tal. Eu não tenho palavras para te agradecer. Imagina. Porque você falou que Deus olhou para você e realmente, desde que eu te conheço, os seus cabelos brancos, eles são absolutamente fonte de vitalidade. Você é que nem sanção. Os cabelos brancos são a sua fonte de vitalidade. E está sendo, nesse momento, para mim, com esse privilégio de poder fazer o primeiro Caras Business com você, meu querido, Álvaro Almeida, o velho e bom tio. Grande, velho e bom tio. Obrigado você. Foi show de bola. Show de bola. Adorei. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.